E aí, pessoal, hoje eu vou falar desse documentário, assim, muito bizarro, nosso amigo Robson aqui nos indicou. Ele fala sobre esse mochileiro Kai, né, que ele era como se fosse, assim, realmente um mendigo, um mochileiro, um nômade, uma pessoa completamente, assim, descompromissada, que não tinha casa, não tinha nenhum vínculo com ninguém e com nada. Lá em 2013, aconteceu que ele foi testemunha de um crime e acabou batendo na cabeça de um cara com uma machadinha, mas acabou não vindo também pro Brasil. Esses memes que fizeram dele, essa fama toda, porque ele ficou mega famoso lá nos noticiários, no YouTube, meme, Twitter, Facebook, mas eu nunca tinha ouvido falar. Não sei se vocês já, mas eu nunca tinha ouvido falar nele. E aí, ele foi chamado pra ir no Jimmy Kimmel, que, pra quem não sabe, é muito famoso, né, e ele foi, e o pessoal ficou enlouquecido, e ele conseguiu uma fama gigantesca, mas ele era muito louco. Até a produtora das Kardashians, que é um mega reality show, queria fazer um reality show com ele também, porém, as coisas não são muito como parecem. E ele pintava ser uma coisa, mas, na verdade, acho que ele era totalmente outra. Então, vale muito a pena. E aí, tu me responde, é um mocinho ou é um vilão?